Mano, será que hoje eu consigo fazer essa Mercedes-Benz pra Drift, véi? Não, eu vou tentar. Pessoal, é o seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo de cá, Park Multiplay. E mano, hoje eu tô aqui com essa linda Mercedes, véi. Por quê? Porque, véi, pra quem não sabe, antes de eu trocar de celular e tal e perder todos os carros, mano, eu já tinha uma Mercedes preparada pra Drift. Mano, ela fazia Drift muito bem. Na minha opinião, era o melhor carro que eu tinha pra Drift, mano. Melhor mesmo. Hoje eu tô com ela aqui novamente, mano, pra refazer esse carro e tal, que eu tinha perdido, né, mano? Que saudades. Mas é isso aí. Hoje eu vou tentar copiar a minha Mercedes antiga, mano, pra fazer Drift. E é isso aí, mano. Olha só, ela já tá com motor full, mano, né? Já tá com 925 cavalos. E, mano, tá aqui, ó, do jeitinho original, mano. E vamos começar, né? Não repara aí, ó. É... Ontem eu fui trollado, mano, e rasparam a minha cabeça, agora eu tô parecendo um ET, mano. Então, mano, primeiramente, o que a gente vai fazer? Essas rodas não estão apropriadas para Drift. Então, mano, vamos mexer aqui na suspensão. Vamos inclinar a roda todinha, mano. Inclinar tudo. Beleza, vamos puxar ela todinha... Eita, pra fora não, mano. Nossa, e agora, véi? Ó, vou puxar o máximo pra fora que dá, sem deixar o carro feio. E vamos puxar o ângulo da roda todinho pra fora também. E, mano, vamos ter que rebaixar esse carro. Mas aí que tá, véi. Se eu rebaixar ele, não tem como eu puxar a roda pra fora. Mas calma, vamos tentar rebaixar aqui, ó, o máximo que dá também, mano. Aqui, aqui eu acho que tá top, hein, mano. Aqui eu acho que tá top. Agora, vamos ver se esse carro faz Drift, mano. Então, é isso aí. Chegando aqui na cidade, mano, dá pra ver que, olha, o carro tá um pouco feio, mano. Parece que a roda dele tá quebrada. Mas é isso aí. Os carros de Drift tem que ser assim mesmo. Se liga, nossa, eu gosto demais já internando esse carro, mano. É, eu só sei que eu gosto, véi. Então, vamos ver se ele faz Drift agora. Olha, olha. Mano do céu, muito bom. Primeira marcha, hein. Ó. Nossa, ei, nossa, amassou tudo, mano. Meu Deus, dá pra ver o painel aqui fora, mano. Olha. Mano do céu, que é isso que aconteceu com esse carro, mano. Mas beleza. Ok, já estamos aqui na rodatória. E, mano, vamos ver se esse carro faz a rodatória. Vamos lá, vamos lá. Olha, olha. Mano do céu, calma. Deixa eu passar pra segunda marcha e tenta. Ó, bom, pessoal. Ele tá fazendo bom, tá vendo, véi? Mercedes, véi. Essa Mercedes aqui, ela é boa pra Drift, mano. Na moral, ela tá fazendo, véi. Mas tá um pouco... Calma. Calma. Ah, mano. Ah, mano. Tá um pouco incontrolável. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que mexer no Gearbox e também mexer, mano, um pouco na gravidade dela. Se não, mano, eu acho que nem precisa mexer na gravidade, véi. Porque esse vídeo aqui pode ser um... Como fazer Drift sem gravidade. É isso aí, mano. Eu quero fazer isso. Então, tipo... Vamos mexer no Gearbox e se ela... E se ela... Se ela melhorar, mano... Aí sim a gente... A gente coloca esse título. Mas, mano, se ela não melhorar, eu vou ser obrigatório. Se ela não melhorar, eu vou ser obrigado a mexer no Kog. Que é a gravidade. Vamos lá. E vamos mexer aqui novamente. Vamos deixar em 1,90. A segunda marcha, vamos deixar em 1,60. Terceira, 1,30. Beleza, mano. Eu acho que é só isso. E também a final, vamos abaixar um pouco pra 4,80. Boa. Agora, eu espero que faça a diferença. Vamos ver. Nossa, olha. Só de primeira marcha, mano. O carro já tá deslizando bem mais, olha. E bem mais controlado, mano. Se liga. Eita, bati de novo. Não, não, não tem como, velho. Então, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez aqui na rotatória. Vamos tentar aqui, ó. Primeira marcha primeiro. E vamos ver. Nossa, se liga, pessoal. Bem melhor assim, ó. Tô conseguindo fazer. Olha, olha. É, mano. O segredo era mexer só no Gearbox, velho. Olha. Segunda marcha. Segunda marcha ele faz um pouco melhor, mano. Mas ele acelera mais. Se liga. Olha, ele faz uma velocidade mais rápida. Aqui não tem nem como controlar. Agora, de primeira, mano. Primeira ele faz uma velocidade boa. E faz o drift que você quer, mano. Se liga. Olha. Olha. Mano, só não dá pra fazer o círculo completo ainda, mano. Mas eu vou dar um jeito de fazer igual eu fazia antes, mano. Eu pegava essa Mercedes aqui, velho. Fazia drift em todo lugar que era da cidade, mano. Rotatória, via adulto, mano. Qualquer lugar eu fazia drift. E eu vou recuperar essa Mercedes, mano. O problema é que eu não lembro muito da configuração, não. Mas vamos dar um jeito. Então é isso aí. Se liga. Ó. Ó. Morri. Ah, não. Aí, beleza, né. Vocês viram que eu mexi aqui um pouco nas configurações do carro e tal. Mas, mano. Olha a aparência dele. Isso não é a aparência de carro de drift, né. Então, vamos já pintar ele aqui. Vamos pintar ele de outra cor, mano. Deixa eu ver qual cor que eu deixo, hein, mano. Eu vou deixar ele pretão, né, mano. Eu gosto da cor preta, velho. Então, é isso aí. Agora, a gente tem que colocar aqui alguns adesivos ou não, mano. Eu acho que, tipo, agora é domingo, mano. Eu tô cansado. Eu não vou colocar a plotagem não hoje, não, mano. Eu não vou deixar pra plotar esse carro em outro vídeo, outro dia, mano. Mas, vai ser uma plotagem monstra, pesada. Então, beleza. Esse carro já tá com os bodykits que eu quero. Não, ele não tá, pessoal. Eu deixei ele original, por quê? Porque ele fica mais bonito original. Olha, se eu mudar aqui algumas coisas, mano. Ele vai ficar todo quadradão, parecendo o carro do Minecraft, velho. Se liga, se liga. Todo quadradão aqui na frente, mano. Eu não gostei, não, desses bodykits, não. Mas, original mesmo, ele já tem o próprio charme. Então, mano, vamos colocar aqui a roda. Vamos aumentar o aro, né? Porque fica bem melhor, mano. Eu não quero colocar essa roda aberta, mano. Que tal colocar uma roda de ralinho? Nossa, ó. Fica chave, mano. Eu gosto, eu gosto. Mas, não. Vamos colocar aqui uma roda, velho. De drift mesmo. Que a maioria dos caras usa no drift, mano. Cadê? Deixa eu ver qual é a roda. Essa daqui, mano. Boa. Os caras usam ela no drift, na arrancada, tudo, mano. Tudo que é... Acabei de lembrar de uma coisa. Pra fazer drift nesse carro, mano. Você precisa puxar tudo pra fora. Mas aí, fica horrível, mano. Fica uma coisa muito feia. Aí, pra amenizar isso, o que você vai fazer? Você vai colocar um bodykit que amenize essa coisa feia. E qual seria, no caso? Tem que colocar essas coisas largas mesmo aqui, ó. Olha. Eita, pega. Eu vou colocar esse quadradão aqui. Colocar esse daqui. Tudo hashtag 4, hein. Tudo hashtag 4, mano. Se liga. Nossa. Tudo quadradão, mano. Parece o carro do Minecraft, velho. Sai a lateral das rodas. Mano, se liga. Eu vou ter que colocar isso aqui, ó. Pra amenizar um pouco. Então, eu vou colocar, mano. É isso. Boa. Olha só. Ficou menos feio, tá? Ficou menos feio. Mas, velho. Isso aí é o máximo que dá. E, mano. Agora. Agora não tem que fazer mais nada. A gente tem que sair daqui e fazer aquele drift. Não mudou nem a cor da roda. É. Só faltou a cor do aerofólio. Cara. Querendo ou não. Esse carro. Ele já é bom de drift com as rodas normal. Agora, com as rodas totalmente espaçadas, velho. Ele vai ficar fazendo drift melhor, mano. E mais controlado. Veja só. Veja só. Olha. 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 Mano, eu consigo controlar bem o drift dele. Vamos entrar aqui nessa curva. Vai, 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 vai. Ó. Transição. Quase. Agora vamos conseguir fazer a rotatória inteira. Não me decepciona. Olha lá, olha lá. Em primeira marcha mesmo. Se liga. Olha. Falei. Não foi? Mano. Ai, ai. Eita. Calma. Vamos tentar de novo. Olha, mano. Se liga. Dá pra fazer a rotatória inteira. Ai. Não. Calma. Vamos tentar de novo. Se liga. Olha, mano. Agora sim. Agora dá. Olha só, mano. Olha só. Ai. Ai. Mas fiz, mano. Meu Deus do céu. Consegui fazer ainda a rotatória inteira, tá? E é isso aí. Vamos fazer mais drift. Porque, mano. Eu sou viciado em drift mesmo. Ai. Calma. Olha. Eu vi uma pessoa ali que tá precisando de táxi. Opa, senhor. Você tá precisando de táxi? É. Pode entrar aí. Deixa eu colocar aqui o emoji. Mano. O emoji que vai fazer. Vai interpretar muito bem minha cara agora. Se liga. Ó. Não deixa ele ver, velho. Não deixa ele ver o que eu vou fazer, mano. Vamos girar com esse cara aqui do meu lado, mano. Se liga. Cadê? Vamos colocar aqui na cana interna e vamos olhar pra ele. Pra vocês verem. Você tá ferrado, cara. Meu Deus do céu. Você acabou de entrar no carro da sua morte. Porque hoje você vai ter um ataque cardíaco. Beleza, né, mano? Então, é isso aí. Olhando pra ele, a gente vai chegar nessa rotatória e vai fazer o quê? Drift, mano. Olha só, olha só. Olha só, mano. Eita. Eita, mano. Olha só o bloco de concreto entrou no ombro dele, mano. Meu Deus do céu. Beleza. Então, pessoal. É o seguinte. Esse vídeo, ele foi um vídeo bem pequeno mesmo. Foi um vídeo só explicativo, mano. É de mim configurando uma Mercedes pra Drift. E sim, pessoal. Como vocês viram, ela saiu de um Drift incontrolável pra um Drift controlável. E, mano, ela pode melhorar bem mais mexendo no Gearbox. E, tipo, eu não precisei mexer na gravidade. Então, esse vídeo foi como configurar Drift sem mexer na gravidade. É isso aí, mano. Não foi clickbait. E, velho, realmente, consegui fazer Drift. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Falou, é nóis. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.